chat, depois o pessoal vai colocar. E hoje a gente vai dar sequência com a palestra do professor Lincoln Alves. Ele vai falar sobre climate change, increases extreme rainfall and the chance of floods. Então, numa tradução meio livre, as mudanças climáticas aumentando a precipitação e a chance de enchente. Então, introduzindo um pouquinho o professor Lincoln, ele é pesquisador do INPE, autor líder do grupo de trabalho 1, do sexto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC. No INPE ele trabalha na geração e fornecimento de informações técnico-científicas para orientar as políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças ambientais. Tem envolvimento ativo em vários projetos nacionais e internacionais, como, por exemplo, o Climate Science for Service Partnership Brasil, que é também uma parceria com o Reino Unido. Foi consultor do MCTI, Banco Mundial, PNUD e CEPAL ONU, entre outros projetos na área de estudos ambientais e mudanças globais, modelagens climáticas e impactos, modelagem climática, impactos e vulnerabilidade. O Lincoln estudou mestrado e doutorado em modelagem climática e mudanças climáticas no INPE. E os temas da sua pesquisa são Ciências do Sistema Terrestre e Ciências Ambientais, atuando principalmente sobre climatologia, modelagem do clima, interação biosfera-atmosfera e impactos, vulnerabilidades e adaptações às mudanças climáticas. Então, muito obrigada. Professor, eu vou avisar, então, quando a gente tiver aí faltando uns cinco minutinhos para dar o tempo de apresentação. Pode ser? Pode ser. Tá, então só um lembrete rápido aqui, que a gente está disponibilizando as gravações no canal do YouTube da PGCST. O link vai para o chat também. E as perguntas podem ser escritas no chat, junto com o nome e a instituição de onde o participante está falando, só para a gente, depois, no final, abrir para perguntas. Então, aos alunos da PG, não esquecer de registrar o nome e número da matrícula. E é isso. Professor, a palavra, então, fica com você. Obrigada. Obrigado, Renata. Bom dia a todos. Vou compartilhar a minha tela aqui. Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença e disponibilidade e interesse em estar aí numa sexta-feira, nove horas da manhã, fria. Principalmente quem é de fora do INPE. Então, muito obrigado. Obrigado também pelo convite do Sérgio, da Yara e da Renata por participar dessa iniciativa, que também parabenizo, para o envolvimento não só dos alunos do INPE, mas também para quem é fora do INPE e enxergar isso também como um pouco de motivação. Como a Renata já foi falado, o tema que vou trazer aqui para vocês é falar um pouco sobre a mudança do clima e essa relação com a possibilidade de aumento, eventos extremos e inundações. Vai ser considerando que é um curso, vamos dizer assim, multidisciplinar e pessoas com diferentes backgrounds de formação e até mesmo o público fora do INPE, já que foi divulgado amplamente. Então, não vou me deter, por vezes, a coisas muito técnicas, mas depois, caso alguém tenha interesse durante o debate, a gente pode se aprofundar em algo mais. Eu gostaria de, para já tentar acordar um pouco todo mundo, e aí eu gostaria de a gente começar interagindo um pouco, e aí quem puder já ir acessando o Mentimeter através desse site e digitar esse código, 91717781, aí eu trago essa primeira pergunta para a gente compreender um pouco a temática que a gente vai discutir. Na opinião de vocês, que tipos de extremos climáticos têm os maiores impactos na sociedade e no meio ambiente? Então, um pouco para a gente pensar sobre a mudança do clima, os extremos climáticos, quais impactos se têm. Então, eu peço que vocês acessem o Mentimeter e digite esse código, 91717781, e você pode até escolher, eu acho a opção que coloquei, duas palavras que definem extremos climáticos na opinião de vocês. só repetindo mais uma vez aqui, e aí eu vou migrar lá para a tela, o Mentimeter, www.menti.com, 91717781. Algumas pessoas já colocaram aqui. Enchentes, inundações, queimadas, intensidade, frequência, frequência, nível do mar. Aumento da precipitação, tempestades atípicas, seca. Nós somos na sala, eu acho, 34, 35 pessoas, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nos 20 aí. Furacões. Então, de uma maneira geral, o que a gente vê aqui, né? Que praticamente, na opinião de vocês, os extremos que têm maior impacto na sociedade do meio ambiente sempre está relacionado à questão hídrica, né? Você está sempre falando aí, de uma maneira geral, todos os aspectos aí que foram apontados estão relacionados à questão hidrológica, ao ciclo hidrológico. E é interessante, né? Eu acho que teve um viés aí relacionado ao título da apresentação, mas os extremos climáticos vão além só desses aspectos relacionados ao ciclo hidrológico em si. Por exemplo, já mencionaram ali a questão do aumento de temperatura. Então, são vários outros aspectos, não necessariamente só relacionados ao ciclo hidrológico, à intensidade das chuvas ou inundações. Voltando, obrigado para quem contribuiu. Voltando à apresentação. E aí, em direto à questão do ponto, né? Lá várias das pessoas ali apontaram a questão dos extremos climáticos, né? E aí, para quem não é da área, falar um pouco de extremos climáticos, ele pode ser interpretado de diferentes formas, né? Tanto do ponto de vista, por exemplo, de magnitude, como da intensidade. E aqui, especificamente, do ponto de vista climático, que eu vou abordar, ela está definida com mudança, né? Alteração na frequência, intensidade e distribuição. E de que forma isso, né? Então, nesse painel aqui da esquerda, o primeiro aqui, a gente vê uma mudança em termos médios. A linha contínua seria sem a mudança do clima e a linha tracejada considerando a mudança do clima. Então, claramente, a gente consegue observar aí que, em termos... A média aí, a curva, ela não muda muito a distribuição dela. Ela apenas tem um deslocamento, né? Para a direita. E nas bordas dela, você consegue enxergar claramente, quando você tem esse deslocamento, um aumento de eventos extremos. Isso é uma das maneiras que a gente pode enxergar a mudança do clima relacionada ao extremo, ou seja, uma mudança na média. O outro aspecto que a gente também pode observar é em termos do aumento da variabilidade, ou seja, uma frequência maior. E aí, a média permanece a mesma, mas você tem essa mudança em termos de variabilidade, ou seja, da frequência. E, por último, você ainda pode considerar também essa mudança assimétrica, ou seja, você considerando tanto a mudança na média quanto na variabilidade. E isso, de uma maneira geral, afeta também os extremos climáticos. Então, eu trouxe só esse slide a título ilustrativo para trazer esse aspecto de compreensão, de uma maneira geral, do que a gente vai tratar esse impacto, ou essa mudança em extremos climáticos. A gente vai falar muito de mudança de média e mudança também de variabilidade. A chuva intensa, por si só, e a gente traz bastante esse aspecto climático. E aí, trazendo do contexto de chuvas intensas, é importante pensar que essa discussão precisa passar pelo entendimento interdisciplinar e que se compõe em seus desdobramentos. e tem um impacto social e socioeconômico muito grande. Aqui, trago alguns exemplos do que uma chuva intensa pode causar, tanto do ponto de vista social como econômico, em casos específicos do Brasil. Então, recentemente, agora, no último mês, a gente vivenciou uma grande enchente cheia no Rio Amazonas, que deixou Manaus alagada. E todos os verões, em São Paulo, praticamente, você tem congestionamento, vários transtornos relacionados às chuvas intensas e seus desdobramentos. Então, é importante discutir o enfrentamento da crise climática do ponto de vista desse entendimento multidisciplinar, não simplesmente às chuvas. E aí, o título, nessa relação da nossa conversa hoje, o aumento da frequência de extremos climáticos relacionados às chuvas intensas e o possível desdobramento deles é uma maior probabilidade de aumento também de inundações. Esses extremos climáticos, como a gente viu, têm, de fato, um impacto significativo na sociedade e não só relacionado à enchente ou deslizamento de terra. E, quando acontece isso, traz realmente impactos significativos. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, aqui são vários pontinhos desses ao redor do globo, em várias regiões, e a gente vê aqui vários... Os pontinhos em azul estão relacionados a enchentes, inundações, e a gente vê claramente alguns casos específicos que trouxeram transtornos ou perdas econômicas significativas chegando aí à casa de bilhões de dólares. Especial no ano de 2019, a gente vê aí sobre a América do Norte e Ásia, e alguns na Europa, casos bem significativos. Então, por exemplo, na primavera e verão dos Estados Unidos, o transtorno, o impacto causado por inundação, alagamento, chegou aí em torno de 20 bilhões de dólares. E aí, quando a gente compara essas perdas acumulativas, a gente percebe, e os setores têm percebido, setores econômicos, o impacto disso diretamente, principalmente nesses países onde se tem bastante relacionado à questão de seguros, o custo elevado que se tem o impacto desses extremos e dessas inundações. Então, por exemplo, se você observar a linha em azul, a gente vê claramente o incremento, a tendência de aumento do número cumulativo de perdas chegando aí da ordem de quase um bilhão de dólares somente nesse período de 2000 a 2019. Ou seja, é, de fato, um tema que tem alavancado a atenção dos diversos setores, tanto do ponto de vista governamental, do setor público como também do setor privado. E aí, se a gente olhar também os outros desastres, estão relacionados de alguma forma ao ciclo hidrológico. Então, por exemplo, ciclones tropicais, climas mais severos, a própria seca, então todos estão tendo essa tendência de aumento aí na última década causando esse transtorno. entender, eu acho que talvez seja o maior desafio da ciência do sistema climático, é entender esse comportamento, esse aumento dessa tendência aí, desses eventos. E para compreender essa tendência, é fundamental a compreensão do sistema climático. só que, como já é sabido, a questão do sistema climático é o acoplamento entre os vários componentes que traz esse desafio, ou seja, a questão da complexidade de cada componente desse, por exemplo, você pode estudar só a componente terrestre, ou você analisa também só a componente atmosférica ou só oceânica, mas não podemos ignorar os loops de retroalimentação, ou seja, um interferindo no outro, daí a complexidade, e essa complexidade está muito também relacionada à questão da diversidade de escala temporal e espacial de cada elemento desse. E aí, para complicar ainda mais, tem a componente humana dentro desse contexto, e aí essa retroalimentação, de alguma maneira, a gente olha o sistema terrestre impactando o ser humano e o ser humano também impactando o sistema terrestre. Então, são várias as formas. Então, a complexidade que se tem para entender um pouco essa tendência de aumento desses eventos extremos, se dá, se passa pela compreensão desse sistema climático, e aí, por mais que se tenha avançado, tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico, na compreensão do funcionamento, ainda se tem bastante incertezas e falta de conhecimento em diferentes aspectos desse sistema climático. esse sistema climático, é importante destacar aqui também, ele é, o motor principal dele é a energia, a radiação que chega no planeta Terra. E aqui, essa figura ilustra a variação da radiação que chega no topo da atmosfera e que de alguma maneira influencia esse sistema climático. E, basicamente, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que a maior parte da energia que se concentra, que chega, está contida aí na região tropical. Você tem a variação sazonal aí, entre os hemisférios, mas a maior parte da energia de fato está concentrada na região tropical. E isso reflete na climatologia de precipitação, ou seja, durante os meses essa variação da precipitação muda de acordo com a migração, essa quantidade de calor que se recebe ao longo dos meses. E aí a gente vê, por exemplo, focando aí no Brasil, quais são os meses mais quentes, mais secos, e os mais chuvosos, indicados aí pelas cores em tons mais laranja e avermelhada, ou seja, montando aí essa banda de chuva nos meses de verão e nos meses mais de inverno um ressecamento. E aí são vários os fatores, não vou entrar em detalhe aqui, mas, de uma maneira geral, esses padrões de chuva estão relacionados a essa quantidade de radiação que chega no topo da atmosfera, como também as características fisiográficas das regiões, as proximidades com os oceanos. E por que estou fazendo esse preâmbulo todo? Porque dentro desse contexto de sistema climático quantidade de radiação que interfere nos padrões de chuva, a gente sabe que as concentrações dos gases de efeito estufa têm aumentado ao longo das últimas décadas. Esse gráfico aqui ilustra a evolução sazonal do aumento da concentração dos gases de efeito estufa e claramente a gente vê essa tendência positiva acelerada desde a década de 1960. E aí, chegando mais recentemente, agora em 2021, em março de 2021, atingindo aí, ultrapassando, na verdade, os níveis, mais de 50% dos níveis da revolução industrial. ou seja, considerando o impacto que se tem desse aumento na componente do sistema climático, o que se espera, de fato, é uma mudança dos processos, como a gente já viu e tem conhecimento que está mudando, dado as diversas pesquisas que têm trazido essas evidências. E o que é que isso tudo tem a ver do ponto de vista do ciclo hidrológico, essa mudança, essa tendência positiva do aumento dos gases de efeito estufa no sistema climático tem causado, de fato, um aumento da temperatura média global do planeta. Então, esse gráfico de barras aqui ilustra bem o quanto o planeta Terra tem aquecido, em especial na última década, bem relacionado com esse aumento dos gases de efeito estufa. A própria OMM já vem observando e destacando que os últimos anos têm cada vez mais batido recordes, ou seja, ano após ano, as temperaturas globais médias têm aumentado. e talvez o ponto mais importante é que a nível regional existem regiões que esse valor ultrapassa esse valor médio, em particular as regiões do hemisfério norte. Do hemisfério sul também tem valores significativos e aí é importante destacar essa variação também sazonal, a diferença entre um verão e invernos e na América do Sul em particular no Brasil já se tem registros que as temperaturas já chegaram a casa de 1,5 graus Celsius. E toda essa mudança no comportamento das temperaturas dado a essa variação da concentração dos gases de efeito estufa que tem amplificado ou modificado o balanço energético do planeta no sistema climático isso tem um impacto significativo ou seja não é só a temperatura que está mudando o ciclo hidrológico tem um impacto forte quando a gente considera essa mudança e aí eu quero trazer aqui para vocês essa compreensão de que forma isso se dá a temperatura aumentando ela impacta bastante na capacidade que a atmosfera tem de reter calor de reter umidade e isso está bem relacionado aí com a questão da relação de clausus claperon que mostra que o incremento da temperatura está relacionado com o aumento potencial da quantidade de vapor na atmosfera de uma ordem grosseira de 7% por grau Celsius e alguns estudos já de fato já traz essa relação bem clara então esse é um caso de um trabalho que analisou o aumento das precipitações sobre o Japão relacionado com a temperatura então no eixo X aqui você tem a temperatura e no eixo Y você tem o pico da intensidade das chuvas para dois tipos de precipitação então por exemplo precipitações que eles definiram como curtas ou seja no intervalo de menos de 5 horas e longas na cor rosa maiores do que 10 horas e aí você vê claramente essa relação bem clássica entre o aumento da temperatura e a intensidade da precipitação e no caso específico desse trabalho sobre o Japão a taxa estimada nesse trabalho foi muito superior à taxa clássica pela relação de Clausius Kleperon ou seja em algum para precipitações curtas essa taxa relação temperatura com a intensidade chegou aí da ordem de 11% ou seja mudando o clima como a gente já vem observando esse aquecimento global e em algumas regiões esse aquecimento já ultrapassando essa taxa de estimativa das temperaturas médias globais a gente já vê um impacto significativo na intensidade das precipitações em várias regiões quando a gente olha em termos globais e essa tendência de longo prazo essa figura de cima que é a tendência da precipitação média global no período de 79 a 2019 as cores em laranja representam uma diminuição e as cores em tons em verde e azul um aumento a gente vê claramente quais são as regiões que de fato esse contexto de mudança do clima já está sendo evidenciada já está sendo presenciada e aí na América do Sul a gente destaca praticamente duas regiões com aumento o oeste da Amazônia e o sul do Brasil e grande parte aí da região central uma tendência de diminuição e parte também do semiado nordestino mas isso não significa que aí é importante também trazer esse contexto para quem não é climatologista que essa tendência ela sempre vai se repetir na ano é importante ver que existe essa variabilidade interanual então essa figura de baixo ela traz a anomalia de prestação o desvio de prestação do ano 2020 e a gente vê que regiões onde se tinha essa tendência se observa essa tendência de aumento como o oeste da Amazônia em particular do ano 2020 se observou uma anomalia negativa também como a região sul do Brasil e isso é destaca essa questão da variabilidade e a importância dos componentes fisiográficos como eu mencionei os diferentes processos envolvidos na produção da precipitação ou seja topografia vegetação a própria superfície e os oceanos e os sistemas que interagem com todos esses componentes e quando a gente olha de uma maneira geral o espectro global do aumento dos eventos extremos aí são dois índices que nós utilizamos como referência número prestações máximas em um dia em 24 horas e prestações cinco dias consecutivos com chuva a gente vê claramente quais são as regiões de fato que estão aumentando com significativo aumento então todas essas bolinhas em azul aí destacando bastante que grande parte da Europa Ásia Sul da África América do Norte tem realmente de fato um incremento do aumento da intensidade das chuvas dos eventos extremos relacionados às chuvas em todas essas regiões infelizmente no Brasil e na América do Sul eles utilizaram bem poucas estações e aí quase não dá para perceber mas as estações que foram utilizadas mostra esse aumento um trabalho recente que a gente publicou e aí eu chamo a atenção de vocês só para esse retângulo aqui em vermelho que está relacionado a esse evento o aumento dos extremos de precipitação você vê claramente nas diferentes estações de um ano e na média anual quais são as regiões que de fato já se nota um aumento desses eventos extremos e aí tem uma concordância a gente traz um grau de detalhamento bem maior mas tem de uma maneira geral tem uma concordância significativa com aqueles mapas anteriores globais que a gente apresentou ou seja o oeste da Amazônia e sul do Brasil com aumento da frequência desses eventos extremos e aí de novo é importante não só relacionar o aumento desses extremos climáticos ao aspecto global o aspecto regional é extremamente importante ser levado em consideração e aqui é um trabalho recente do Sampaio e colaboradores que eles avaliaram por exemplo o desmatamento com o aumento da concentração de CO2 na vegetação e claramente a conclusão principal desse trabalho é que o impacto do aumento da temperatura da concentração de CO2 na fisiologia vegetal tem um impacto significativo na produção das chuvas muito maior do que de fato se você considera só o desmatamento então você comparando a figura de cima que é o impacto do CO2 na fisiologia e embaixo o desmatamento você vê os tons em vermelho a mudança no padrão de precipitação e aí outras referências também mostram o impacto das componentes superficiais da vegetação no ciclo regional da precipitação da Amazônia então é importante também não somente considerar o ponto de vista global mas também o aspecto regional quando se de fato tem interesse em analisar mudanças nos padrões dos extremos climáticos relacionados a chuvas intensas um outro aspecto que é interessante destacar é a questão das atribuições muito principalmente a mídia eu me recordo no passado todos os eventos extremos que a gente tinha aqui no Brasil sempre estava relacionado com o El Ninho tudo o que acontecia é o Ninho ou o Laninho muito o avanço do conhecimento do sistema climático e do ponto de vista de modelagem hoje permite se fazer análise de atribuição então essa figura da direita aqui ela traz uma análise da precipitação extrema que ocorreu no período de abril a maio de 2017 sobre a bacia do rio Uruguai o trabalho de Abreu e colaboradores e a figura de baixo são duas simulações várias simulações que quantificam o efeito antrópico e sem o efeito antrópico e estima o quão de fato esse evento específico está relacionado com a mudança do clima e aí claramente se observou que esse evento em particular está bem relacionado com a mudança do clima em si chegando aí a aumentar um risco de probabilidade uma chance maior de acontecer cada vez mais esses eventos extremos sobre essa região específica chegando aí a ter uma probabilidade duas ou até quatro vezes maior porém como eu mencionei nem todos os eventos extremos que a gente se tem do ponto de vista tentando relacionar a atribuição da mudança do clima é relacionado a mudança às questões antrópicas globais e aí eu trouxe mudando do excesso para a escassez é um trabalho da Freire Otto de 2016 que analisou o impacto da seca 2014 2015 sobre o sudeste do Brasil e fez esse mesmo tipo de análise ou seja uma estimativa do quão a contribuição antrópica global poderia ter causado essa seca e a conclusão é que de fato não tem uma relação clara entre a mudança do clima global com essa seca específica essa seca específica está mais relacionada à questão do aumento do consumo da população que causou esse estresse hídrico na região essas mudanças no padrão já deu tempo? eu ia só falar que a gente está com meia hora de palestra só uma referência mas sim obrigado esse 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 é um trabalho do publicar em 2019 junto com do Espinosa 2020 junto com do Espinosa 2019 que eles quantificaram aí quais as regiões da Amazônia que já se observam um aumento da precipitação nessa figura de cima aqui de precipitação e quais as regiões que já indicam a tendência negativa e isso tem um está tendo um reflexo na vazões dos rios do Rio Negro então por exemplo você vê nessa linha azul aqui uma tendência principalmente nas últimas décadas aí do aumento dos extremos de cheias por outro lado também se nota uma redução das vazões aí nas últimas décadas ou seja a amplitude entre as vazões máximas e mínimas tem aumentado bastante nas últimas décadas ou seja o reflexo da mudança do clima ela tem provocado aí mudança no ciclo hidrológico não só nas regiões da América do Norte Europa e Ásia mas também em algumas regiões já do Brasil quando a gente olha a questão das projeções climáticas se vê claramente mudanças significativas em vários padrões principalmente no que diz respeito ao aumento dos eventos extremos diários de precipitação então aqui são alguns elementos do ciclo hidrológico precipitação evaporação umidade relativa uma aproximação grosseira evaporação menos precipitação as vazões e a própria umidade do solo e a gente vê claramente aí que essas mudanças em particular nas precipitações de novo as projeções o que a gente está observando nas últimas décadas as projeções está confirmando uma intensificação do aumento dessas dessas precipitações intensas e aí do ponto de vista também de gestão do recurso hídrico e pensando de que forma isso tem relação com outros setores como por exemplo saúde agricultura energia é importante não só olhar de forma média se vai chover mais ou se vai chover menos também com a distribuição então vamos focar só aqui nessa primeira plot aqui do topo onde se destaca o NES aqui então cada barrinha dessa é a contribuição da precipitação mensal para o total anual então no futuro se observa que é uma redução praticamente de todos os meses do ano nos diferentes cenários de emissões dos gases de efeito estufa e já do novo conjunto de modelos modelos climáticos vão ser utilizados no próprio relatório do IPCC ou seja não é só o total que vai mudar mas também a contribuição mensal vai ter uma redução significativa principalmente em alguns meses como setembro outubro e novembro e aí você observa também essa tendência aí em outras em outras regiões tá outro aspecto também que eu acho que é extremamente relevante destacar é a questão da própria incerteza né aquela os estudos né que de alguma maneira necessitam dessa informação é importante você avaliar a incerteza relacionada a essas informações essas projeções então sempre que é necessário de fato utilizar essas informações para quantificar o impacto é importante utilizar mais de um modelo climático e aí essa figura ilustra bem cada pontinho desse é um modelo climático nos diferentes cenários e aí você vê claramente essa dispersão essa nuvem de pontos é que mostra essa variabilidade tão grande então é dependendo do se você pega um único modelo para fazer toda a sua análise o seu resultado pode estar totalmente enviesado então é importante você considerar é um conjunto é cada vez maior para diminuir essa incerteza e do ponto de vista dos extremos de precipitação né o outro trabalho que a gente fez o ano passado é trazendo analisando os extremos de precipitação a mudança nos padrões de precipitação em diferentes escalas de tempo desde da diária a chuva intensa como a do mais longo prazo até relacionada a um ciclo de euninho ou laninha e cada barrinha dessa é uma região diferente do Brasil e você nota claramente que para todas as escalas de tempo de dias até até intrasazonal né 30 60 dias há um aumento do incremento de uma mudança de prestação ou seja os extremos vão ser cada vez maiores é baseado nas projeções dos modelos climáticos vou passar aqui e aí trazendo do ponto de vista o que é que isso pode desencadear né do ponto de vista de enchente e inundação é importante não somente né considerar o aumento da precipitação mas aí dois alguns fatores seja ele de origem natural como também de origem antrópica é muito do das enchentes né que a gente observa em várias bacias está muito relacionado à questão da infraestrutura urbana como das próprias características demográficas e de origem natural aí são outros aspectos como por exemplo a própria umidade do solo a característica da bacia da vegetação então quando a gente faz essa relação do aumento dos eventos extremos com a probabilidade ou chance de inundações é importante considerar também esses fatores naturais e humanos esse é um trabalho que a gente publicou também recentemente né considerando o aumento da precipitação desses eventos extremos com a o risco potencial de deslizamentos e a gente vê claramente onde se reflete então quais são as regiões onde o risco de fato é alto considerando diferentes gases de níveis de aquecimento global e aí você vê praticamente as regiões sul e sudeste com alta probabilidade de ter risco de inundação o que se espera né considerando o grau de incerteza e as características especuliares que a se demanda para a compreensão e analisar os eventos extremos né a tendência agora do ponto de vista científico é trabalhar com a modelagem que se chama modelagem de alta resolução convect permit model e onde onde se isso se encaixa essa modelagem permite né você analisar processos por exemplo como chuvas intensas bem localizadas dado que essa modelagem vai dar da ordem aí de 4 de 2 a 4 quilômetros e aí só a título de comparação a maioria dos modelos que se tem do IPCC hoje é da ordem de 100 quilômetros ou mais modelos regionais que a gente trabalha aqui em torno de 20 quilômetros já se tem alguns de 5 né em algumas regiões específicas mas de fato a tendência agora que a comunidade internacional tem trabalhado e a gente aqui no Brasil está com a parceria com o pessoal do Reino Unido é abordar um pouco essa questão da análise dos extremos do ponto de vista dessa modelagem de mais alta resolução e aí a gente vê claramente quando se compara uma modelagem com 12 quilômetros com uma de 2 quilômetros e compara com a observação você vê claramente esse o ganho que se tem de alguma maneira de informação em várias regiões o detalhamento que se tem do ponto de vista observacional a gente consegue capturar com essa modelagem de mais alta resolução e o ganho disso vai se dar basicamente quando você quer de fato estudar por exemplo clima urbano a energia a própria hidrologia e a questão dos impactos né o questão das inundações ou deslizamentos então já encaminhando aqui para o final todo esse esse trabalho essa abordagem né que eu eu trouxe para vocês aqui como uma reflexão ou uma revisão ele foi publicado recentemente e nesse nesse artigo aqui que que traz essa revisão dessa relação dos eventos extremos com o aumento de chance de inundação esse site aqui é bem legal recomendo vocês ele ele tem o propósito de comunicar a ciência do ponto de vista mais simples resumido principalmente para 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 grande mídia então você tem tem temas específicos relacionado a mudança do clima e os impactos e cada pontinho desse aqui é um trabalho que que mostra a questão da evidência se tem contraditório ou se não mostra evidência e quando você passa o mouse em cada elemento desse você vê as características do artigo que é abordado então para a questão da pós-graduação é bem interessante essa revisão dos diferentes temas então para finalizar esses aspectos que eu trouxe mostrando o aumento da intensidade dos eventos extremos relacionado ao aumento da temperatura isso é bem evidente em várias regiões na Austrália Europa Ásia América do Norte e Brasil principalmente na escala sub menos de um dia prestações mais intensas esse aumento do aumento da prestação tem causado de fato inundações e impacto na vários setores essas inundações e por fim se projeta ainda esse aumento dos eventos extremos e potencialmente um aumento associado às inundações então dado esse contexto global que a gente tem de já evidências e mudança e projeções de mudanças devem continuar e aí para fechar esse nosso ciclo de debate como a gente já começou lá indicando quais são os extremos climáticos eu convido vocês a voltarem lá no Mentimeter e responder a essa pergunta se você já pensou em seu futuro com essas mudanças climáticas o aumento da precipitação chances grandes de inundações você já pensou nisso e aí eu peço a sinceridade de vocês e aí só recente eu fiz três palestras e com públicos distintos e fiz essa mesma pergunta e aí eu estou curioso para ver que de fato vocês vão responder em relação a essa pergunta então é o mesmo código 91717781 vou mudar para lá e aí é fácil de ver passar para a próxima questão então é responder sim ou não para quem não pegou o código ainda é o 91717781 tem que falar a verdade não pode mentir e aí quando eu falo de futuro a gente está pensando 20 anos 15 anos 30 anos é importante mesmo a gente estudando será que de fato a gente pensa no nosso futuro a maioria pelo que eu vi é da pós-graduação aqui envolvido na temática mas de fato a gente pensa no nosso futuro considerando todas essas características que é o aumento dos extremos climáticos uma chance o aumento nos impactos e qual o meu futuro em relação a isso a gente vê claramente aí que tem uma grande maioria que pensou no seu futuro em torno de 67% 33% e aí comparar esse resultado aí com com os eventos anteriores que eu mencionei é uma proporção igual está bem relacionado é basicamente essa aí em torno de 60 70% das pessoas pensam mas ainda tem uma porcentagem aí em torno de 30 40% que não pensa ou não pensou ainda no seu futuro mesmo de alguma maneira está trabalhando ou está relacionado com essa temática então agradeço a contribuição de todos nessa nesse momento e me coloco à disposição aqui tem meus contatos quem aqui do INPE já sabe que fica aqui no terceiro andado prédio do do antigo CST e aqui tem meus contatos é isso obrigado legal Lincoln obrigado muito obrigada mesmo por essa palestra assim é sempre muito interessante né a gente parar para pensar um pouco sobre como que esses eventos que já estão acontecendo né tem acabou influenciando aí socialmente até economicamente também então obrigada passando para as perguntas a primeira pergunta é que na verdade a gente está fazendo para todos os palestrantes que seria quase que um fio condutor né entre as palestras é como então que essa pesquisa ela se insere no contexto do que a gente convencionou chamada de ciência do sistema terrestre eu acho que assim a resposta ela foi bem clara né quando a gente por onde a gente começar que é a compreensão do próprio sistema climático e aí o próprio sistema climático ele envolve independente da sua pesquisa olhar só a superfície terrestre ou olhar só o oceano ou olhar só a atmosfera ou olhar só o aspecto social uma mudança num padrão de precipitação que potencialmente pode desencadear um enchente ou um deslizamento você tem que olhar essa relação de várias formas ou seja um olhar holístico tanto do ponto de vista físico climático como do ponto de vista social e também se você quiser agregar aí do ponto de vista econômico então todos esses elementos se encaixam muito bem nessa nessa relação do sistema terrestre então a discussão do sistema terrestre por mais que sua pesquisa seja direcionada a um aspecto específico né é importante eu acho que de alguma maneira você trazer esses elementos da integralidade né e dessa complexa inter-relação entre esses elementos que um interferir no outro né de alguma maneira sim acho que durante a palestra isso ficou bem claro mesmo também bom a Gabriela ela está perguntando aqui qual que é a fonte desses slides de desastre em qual relatório ou publicação estão disponíveis a qual é o do número de desastres foi bem lá no início tá é o tá aqui deixa eu ver é o é um é um relatório anual 2019 de uma agência é AOR é uma agência de seguros dos Estados Unidos eu passo eu passo aqui depois eu passo a apresentação para vocês depois e aí eu peço para após disponibilizar em algum algum drive e para vocês perfeito obrigada passando para a pergunta do Murilo ele primeiro para Beníza pela apresentação e depois ele pergunta assim por favor nossa região e a região centro-sul do Brasil de modo geral tem passado por uma das piores secas já registradas é possível afirmar que estamos começando a presenciar um novo normal ou seja diminuição no volume de precipitação nessas regiões e menor tempo de retorno dos eventos de seca sim de alguma maneira geral sim precisa de fato analisar com mais detalhe porque isso não são todas as regiões vamos dizer assim central do Brasil como a gente viu em termos de tendência mas de uma maneira geral sim já se observa aí uma tendência de mudança dos padrões de precipitação e esse tempo de retorno dos eventos extremos isso aí está bem claro em todos os estudos que abordam essa temática então sim é importante tanto a parte agrícola como energética considerar já essa nova realidade da mudança desses padrões tá obrigada a Sofia pergunta quais os desafios na conversão dessas tendências de precipitação para projeções de vazões e escoamentos superficiais o maior desafio de fato é trazer um pouco dessa incerteza que se tem dessa modelagem climática para dentro de um modelo de impacto seja ele modelo hidrológico ou agrícola por exemplo então é importante você considerar alguns métodos que se tem correção de viés os modelos tem algumas tem essa tendência de colocar mais chuva outros menos chuva então é importante você aplicar algumas métricas de correção de viés para depois utilizar essas informações dentro do seu modelo hidrológico e o outro aspecto que eu mencionei é a questão da incerteza é utilizar no mínimo alguns modelos que você possa tratar essa sua análise de forma mais probabilística do que determinística beleza passando para a próxima pergunta da Cássia ela está perguntando se tem alguma iniciativa para divulgar de divulgar essas informações para a sociedade com uma linguagem simples esse site que eu mencionei onde a gente publicou é uma das iniciativas a nível internacional no Brasil de fato eu acho que a gente está começando essa brincadeira de tentar popularizar essa essa aproximação entre a ciência e a sociedade mas eu acho que o maior desafio é converter traduzir o que é um extremo climático numa linguagem que a sociedade entenda ou fale a mesma língua da sociedade então tem algumas iniciativas então é bem mas eu acho que ainda é muito pontual eu sempre penso sobre isso também como que a gente enquanto pesquisadores cientistas podemos deixar assim quem participou da nossa disciplina de introdução ao sistema terrestre desse período aqui do INPE teve como uma das atribuições de avaliação tentar fazer isso criar uma linguagem simples para traduzir a mudança do clima para a sociedade e saiu resultados muito interessantes praticamente todos os grupos apresentaram trabalhos bastante relevantes agora a gente tem que publicar isso interessante bom a pergunta do Sérgio é a seguinte há estudos que consideram a sinergia de alterações de temperatura e desmatamento na mudança dos ciclos hidrológicos na Amazônia? sim tem vários Sérgio tem vários e em um daqueles meus slides eu mencionei alguns tem vários outros talvez no Brasil o bioma amazônico é o que tem mais trabalho nesses aspectos então é uma vasta literatura em geral na Amazônia que tem todos os estudos muitos estudos muitos estudos tem como detalhar um pouquinho mais esses efeitos da temperatura nos extremos da Amazônia especificamente vai muito do aspecto regional a maioria dos trabalhos tem o próprio trabalho da Luciana Gatti que ela apresentou da outra vez passada que ela vê esse impacto da temperatura global na fisiologia das plantas na questão da liberação do CO2 e aí você já vê aspectos regionais tem muito trabalho relacionado a própria mudança e uso da cobertura do solo e aí dependendo do trabalho da escala que você analisa tem essa mudança mais global e outras mais regional tem vários trabalhos relacionando esse aumento de temperatura só do ponto de vista hídrico analisando vazões o impacto disso nas vazões do próprio biodiversidade queimadas a gente mesmo fez um trabalho relacionando isso quando junta a mudança do clima com mudança de cobertura e uso da terra a amplificação significativa do risco potencial de fogo na Amazônia então são vários aspectos que já se tem elementos do impacto do aumento da temperatura no impacto no ciclo hidrológico consequentemente impacto nos diferentes setores legal a gente tem mais três perguntas acho que dá para a gente vai conseguir responder todas se você não se importar que a gente pode falar bom a próxima é saberia dizer como o setor elétrico está lidando com essas projeções como essa informação se insere no planejamento energético eu vou te ser bem sincera e em 2005 eu participei de um projeto financiado pela ANEEL porque o setor elétrico eles têm um fundo que é destinado exatamente para a pesquisa em 2005 eu participei desse projeto junto com os colegas da UNIFEI e era de fato para quantificar o impacto da mudança do clima no setor energético e claramente os principais o principal resultado aqui era necessário a mudança do clima provocar o impacto no setor energético principalmente porque nossa matriz é hídrica e todos os resultados tinham um aumento uma diminuição das vazões dos principais reservatórios e aí quando rodava o modelo distribuído de energia mesmo nós termos um sistema interligado teria um impacto então era importante a diversificação da matriz energética isso foi apresentado por várias vezes na NEO mas infelizmente é uma temática que ainda está muito incipiente do ponto de vista de planejamento de políticas públicas o PNE que é o plano nacional energético 2030 2050 já estamos discutindo considera isso muito pontual muito pequeno então não considera de fato como uma prioridade ainda beleza a Erika pergunta se você pode falar um pouco mais sobre como foi feita a análise da influência humana na seca de 2014 2015 na região sudeste no estudo de Otto 2016 na verdade esses testes você faz através de várias simulações você roda o seu modelo climático n vezes milhares de vezes para quantificar a probabilidade e aí você considera o aumento da concentração dos gases de efeito estufa cobertura e uso da terra e aí depois você roda exatamente o mesmo experimento o mesmo modelo sem essas fossantes antrópicas só com as fossantes naturais e aí você com isso você estima a probabilidade se aquele evento em particular está relacionado a esse incremento essa inclusão dos efeitos antrópicos ou não se você pegar a referência de Otto ela até faz um diagramazinho explicando passo a passo lá acho que fica bem didático bom antes da gente caminhar para as duas últimas perguntas então eu quero só falar que a gente vai soltar que são duas perguntinhas de feedback só para vocês responderem para a gente poder ter esse controle para as próximas palestras tá seguindo então tem tem uma pergunta aqui se ainda aquela clássica ainda existe um ponto de retorno para todos esses indicativos de aumento depende eu acho do ponto de vista né os vários resultados do IPCC ele traz essa essa esse questionamento né e propõe iniciativas que que tentam limitar a os gases de efeito estufa de maneira geral mas acho que assim limitar até 1.5 eu particularmente acho muito difícil não a gente acho que não vai conseguir e para ter uma mudança radical seria algo como mudar radicalmente como a gente teve nessa pandemia alguma coisa que realmente desse um choque na sociedade e aí assim como as mudanças de uma maneira geral leva-se leva-se um tempo o processo é muito longo e aí eu estou falando questão por exemplo de matriz energética apesar de ter essas iniciativas dos países de primeiro mundo com uma mudança na matriz energética isso é um processo muito longo então assim infelizmente eu acho que várias regiões que já estão sofrendo impacto vão ser muito mais impactadas e vários aspectos do próprio sistema vão perder as características ou seja vão mudar de fato as características para um outro um outro outro ambiente e aí eu acho que já puxo uma pergunta que é minha assim quais são as medidas de adaptação mais efetivas talvez para essas mudanças de precipitação realmente é adaptação é uma outra temática e aí depende do que você está analisando e aí a adaptação é o é o contexto mais plausível possível no nosso curso também desse semestre a gente discutiu bastante isso até teve exercícios que a gente pensou a questão de medida de adaptação muitas das vezes se tem adaptação mas o custo às vezes é muito elevado tem também a questão política tem a questão sociocultural então são vários elementos que adaptação ou seja se discute bastante a necessidade da adaptação mas não é tem coisas que são triviais como por exemplo a questão dos serviços ecossistêmicos mas mesmo a implementação de serviços ecossistêmicos em determinados aspectos não é trivial dado o contexto político de uma região ou de um local então é importante discutir a adaptação pensar em adaptação porém não podemos esquecer as barreiras que se tem na implementação da adaptação acaba sendo muito mais complexo do que só falar sobre bom acho que a gente cobriu todas as perguntas tem uma última que chegou agora pergunta poderia falar mais um pouco sobre o convective permitting climate mencionado ainda é uma inovação está em testes é uma inovação do ponto de vista de modelagem climática dado a infraestrutura computacional que se demanda você pensar que você está rodando um modelo global aí da ordem um modelo com todos os componentes do sistema terrestre às vezes em uma escala de dois quilômetros então demanda uma capacidade computacional muito grande então alguns centros de pesquisa internacional que só estão trabalhando isso então por exemplo Estados Unidos e Europa o Reino Unido estou conversando com os colegas da Argentina que estão animados em fazer esse projeto mas mesmo assim vão rodar esses experimentos na Europa e depois o maior desafio é a gente trazer esses dados para cá para a América do Sul mas é uma coisa inovação de fato e está nos primeiros testes eu acho que os resultados que a gente está em parceria com o pessoal do Reino Unido deve aí ao longo do final de 2021 início de 2022 já sair algumas publicações aí no Brasil beleza bom então encaminhando para fechar aqui essa palestra obrigada obrigada para todo mundo que participou especialmente para o Lincoln que se dispôs a trocar essa ideia com a gente eu vou reforçar que tem mais palestras ao longo do ano então fica todo mundo ligado no site o link vai ser colocado no chat lá também dá para se inscrever nas palestras que vocês têm interesse em assistir isso para a gente conseguir organizar melhor todo esse ciclo a próxima vai ser na quinta-feira que vem já primeiro às 16 horas já anota na agenda vai ser que o professor Luiz Felipe Rezende e é isso pessoal muito obrigada boa sexta para vocês Lincoln obrigado novamente eu que agradeço e fica à disposição aí tem meus contatos pode ficar à vontade tá bom muito obrigado pela oportunidade legal obrigado até mais pessoal até logo tchau abraço se cuidem tchau 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 tchau